Olá pessoal, eu sou o pastor José Dantas, sou advogado, e eu venho aqui com muita alegria falar para a população brasileira daquilo que representou para nós o governo Lula. Um governo que no início nos trouxe muita expectativa, pois não o conhecíamos e nem sabíamos da sua capacidade. E hoje o Brasil desponta como uma das grandes potências. Sem dúvida alguma, o Lula é o maior estadista da história brasileira. E para que nós continuemos a crescer, nós devemos acompanhar essa linha de trabalho. Então votar em Dilma Rousseff significa dar continuidade ao crescimento do Brasil. Mas por falar em Dilma, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você a conhece? Ou você tem concepções da Dilma acerca do que você tem ouvido ou do que você tem visto através dos e-mails? Se nós vemos o trabalho que ela tem desenvolvido junto ao governo, junto ao Partido dos Trabalhadores, nós vamos ver que ela é um excelente nome para dar prosseguimento ao crescimento do Brasil. Na Bíblia nós temos a história de uma mulher que foi trazida do povo, que não tinha experiência, mas foi a ela quem Deus usou para dar a salvação ao seu povo. Eu falo de Esther e quem sabe Dilma não será essa grande mulher, preparada pela vida, preparada pelo trabalho, preparada para trazer um grande crescimento, maior ainda do que já vimos para o povo brasileiro. Dia 3 de outubro, vamos cumprir com o nosso dever. Brasil para frente e a Dilma na presidência. Dilma Presidente. Para o Brasil seguir mudando. Mana Pauline Ministra. Para o Brasil. Palabrabro dele. Balabra do Brasil aqui. Porta do Brasil.